Música Música É tão triste o meu amanhecer Peço o meu amor à sua porta Pra me tirar da negra sorrisão Pra não mais chorar Não ter lamento Volta coração Música Lá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Ora a dor da saudade aqui no meu peito Lá, lá, iá, lá, iá Que me castiga e maltrata, meu Deus, não tem jeito Lá, 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 iá, lá, iá Estou sofrido demais Perdi o rumo e a paz Sem seu amor, sou amor É sofrida, barbina que cai e se vai Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Ora a dor da saudade aqui no meu peito Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, 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 lá, iá Cariço e maio Eu sem seu amor não sou ninguém É tão triste o meu amanhecer Quero ver o amor à sua volta Pra me tirar da negra solidão Pra não mais chorar Não ter lamento Volta coração Pra não mais chorar Não ter lamento Volta coração Lá, lá, iá, lá, iá Lá, iá, lá, iá, lá Lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Lá, iá, lá, iá, lá Lá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, 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 lá, iá